Um homem morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo três carros na PR-445 em Cambé nesta madrugada. Testemunhas disseram que o homem que morreu dirigia um dos carros e trafegava na contramão da rodovia. A colisão frontal entre um Fiat Uno e um Polo e ainda um Fiat Palio que chegou a capotar ao bater na traseira do Polo foi registrada na PR-445 entre Cambé e Londrina nesta madrugada. Um saldo trágico de uma morte e várias pessoas feridas, uma delas em estado grave. O motorista do veículo Palio vinha atrás do Volkswagen Polo, não conseguiu desviar e na sequência capotou, deixando o motorista e mais quatro ocupantes feridos. Ferimentos leves e encaminhados à Santa Casa de Cambé. O motorista do Polo atingido de frente pelo Fiat Uno sofreu ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital evangélico, estava sozinho no carro. Essa madrugada tivemos esse grave acidente aqui no perímetro urbano de Londrina. O Fiat Uno acabou entrando aqui na PR-445, um local que é duplicado. e andou por um trecho nessa PR, no sentido contrário. E ali no fundo do parque Exposições, vinham dois veículos. Um Polo, que acabou colidindo frontalmente com esse Fiat Uno que estava na contramão. E na sequência, um Fiat Palio que vinha à sua retaguarda, acabou colidindo também nesse Fiat Uno que ficou sobre a pista. Desse acidente, infelizmente tivemos uma vítima fatal, que foi o condutor desse Fiat Uno. O condutor do Polo, ele teve ferimentos mais graves, teve que ser encaminhado para o hospital evangélico de Londrina. E os outros ocupantes do Fiat Palio foram encaminhados para Santa Casa de Cambé, para atendimento. Moisés Alves Ortiz Nascimento, era o nome do motorista que acabou perdendo a vida. Ele conduzia o Fiat Uno. Ele não tinha carteira nacional de habilitação e morava no patrimônio Regina. Quando consta em nossos relatórios, esse condutor desse Fiat Uno, infelizmente, não era habilitado e infelizmente também perdeu sua vida.